Há anos, seu Sebastião não sabia o que era ter o nome sujo, mas com a crise econômica dos últimos anos, se viu em meio a uma dívida, que hoje vai conseguir resolver. Faz tempo que eu estou pelejando para negociar, já tentei umas duas vezes, mas hoje deu certinho. A oportunidade de limpar o nome veio com a segunda edição da Feira de Renegociação de Dívidas, promovida pelo Procon Anápolis. 23 empresas participam do evento, que começou na última segunda-feira e segue até esta sexta. Basta ele trazer os documentos pessoais e se ele tiver documentos relativos ao débito, a gente utiliza essa informação para iniciar as negociações. Bancos públicos e privados, escolas e universidades e empresas de saúde, água e energia recebem os interessados em negociar os débitos com condições especiais. Este ano, uma nova parceria abriu espaço para outros tipos de comércio. Na parceria com a CIA, com o CDL, quando o consumidor chega até o Procon e quer negociar com aquela farmácia do bairro, do centro, ou da periferia, ou mercadinho, ou açougue, onde ele tem uma dívida, deu um cheque que voltou, tem uma promissória, tem uma notinha, A gente faz contato com essa empresa e estabelece a negociação dentro da possibilidade do consumidor e dentro do interesse da empresa. Em pouco mais de três dias de evento, 250 consumidores foram registrados até agora para fazer acordo. E mais de meio milhão de reais foi negociado entre os clientes e as empresas. Seu Juraci é um deles, que veio em busca de quitar os débitos da faculdade do filho. Subiu quase 200%, entendeu? Quer ver o que eles podem fazer se tem a legalização disso aí.